Olá, sejam bem-vindos ao curso de Clima e Hidrologia Terrestre. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas práticas do docente segundo Paulo Freire e a formação de professores. A aula de hoje, Classificação dos Rios. A classificação dos rios é feita da seguinte forma, perenes, temporários ou efêmeros, e ainda em influentes e influentes. Os rios são cursos naturais de água que se deslocam de um ponto mais alto da nascente até atingirem a fossa no mar, em um lago, em um pântano ou em outro rio. Os rios, costumeiramente definidos como curso d'água ou rede de drenagem, compostos por correntes de água doce formadas a partir da obtenção de recursos hídricos da chuva, do derretimento de neve, ou principalmente das nascentes onde a água brota do subsolo, geralmente um rio é abastecido por uma bacia hidrográfica, ou seja, a área geográfica que capta toda a água da superfície ou do subsolo é direcionada para um leito principal de seus afluentes. Com o objetivo de compreender melhor a dinâmica de funcionamento e elevação dos cursos d'água em áreas continentais, foi elaborada a classificação dos rios, designando aos mais diferentes tipos. Desse modo, assim como ocorre em qualquer outra tipologia, a definição de tipos de rio depende do critério utilizado para classificá-los. O rio pode ser dividido em curso superior, área junto às nascentes, curso médio, situada entre a cabeceira e as áreas de descarga de água, e curso inferior, porção próxima à fossa, quando o rio deságua em outro, ele é chamado de afluente ou tributário. Os rios podem ainda ser classificados quanto à sua permanência, os rios perentes, quanto maior o fluxo de água é contínuo, os rios intermitentes ou temporários, quanto parte do leito fica sem água, por estar submetido a prolongadas secas, por acontecer com diversos rios do Nordeste Brasileiro. Os rios temporários ou intermitentes são aqueles que ocorrem apenas em um período do ano, ou seja, secam nas épocas de estiagem. Existem casos em que essa dinâmica é natural, sobretudo em regiões de grande variação climática anual. Todavia, há outros casos em que a manifestação desse tipo de rio é fruto da ação humana. Vale lembrar que os rios que congelam durante uma parte do ano e por isso deixam de apresentar a movimentação de suas águas, também são classificados como rios intermitentes. Rios perentes são aqueles que ocorrem no ano inteiro, ou seja, não apresentam interrupção no fluxo das suas águas sobre nenhum período, seja ela seca ou cheia. Esses rios são alimentados por fontes contínuas que fazem com que o nível das suas águas nunca fiquem abaixo da superfície terrestre. Tem também os rios efêmeros, que são aqueles que se manifestam apenas em condições de grande chuva, sendo de um tipo pouco comum e de previsão pouco efetiva. Em alguns casos, eles levam décadas para manifestar e podem acarretar enchentes, principalmente quando há ocupação humana nas áreas de ocorrência desses rios em seu período de fica. As áreas de descarga da água de um rio tem características próprias de desaguar dos oceanos. Dividido em vários braços, a fosta é o nome de delta. Isso resulta na ausência de correntes marítimas em trechos rasos do oceano, o que permite o acúmulo de sedimentos e a formação dos braços. como ocorre no rio Nilo e no rio Mississipi. Tipo de rio, quanto maior a forma do relevo, existem dois tipos de rio do Planalto e de Planície. Rios de Planalto são os rios que costumam apresentar em áreas de relevo mais acentuado. possuem um fluxo mais forte em razão de muitos acidentes geográficos ao longo do seu percurso. Por apresentarem uma grande diferença de nível altimétrico entre a sua nascente e a sua fossa, esses rios considerados ideais para a geração de eletricidade. Porém, pouco recomendado para a navegação de maior parte das áreas. Os rios de Planície são os rios que apresentam um curso mais regular haja vista o relevo menos acentuado, por isso o fluxo das suas áreas não é rápido e a instalação de hidroelétrico, embora seja possível, é pouco recomendada, pois demanda a construção de barragens muito grandes para um baixo aproveitamento energético e que gera duros impactos ambientais. Os rios de Planície mais antigos costumam apresentar canais cheios de meandros, ou seja, com curvas com frequentes acentuadas, tipo o rio Amazonas. Esse estuário é definido pelo alargamento do corpo da água ao chegar ao mar. Diferentemente do delta, a água chega ao mar por meio de um canal, como ocorre, por exemplo, do estuário de prata. Como a gente pode ver aqui no mapa, do um lado está o Uruguai, do outro lado está a Argentina e o oceano Atlântico. Obrigado por assistir, se inscreva no nosso canal, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, tchau.